O meu coração deseja, o meu coração seja O Senhor nesse lugar O meu coração deseja, o meu coração seja O Senhor nesse lugar Eu quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Eu quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Quero te ver aqui Quero te ver aqui Espírito de Deus Vem neste lugar Espírito de Deus Enche este lugar Seja bem-vindo, Espírito de Deus O meu desejo Eu quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Eu quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo Eu quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo Eu quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo